Mostrou o vídeo da Cariúcha com a Jenny ali, claramente a gente já percebe que a rivalidade é gigantesca. A gente já percebe também um grupão grande se formando e os outros, né, que são os crias ali, já estão formados, conversaram na piscina. Cariúcha, o Darla, que é o Laranjinha, Laranjinha, olha, o Laranjinha, prestem atenção, ontem na live do Meio Dia com o Cario Jardim, a gente falou um pouco sobre isso, e no VT mostrado pela Record ontem na edição da Fazenda, ficou claro. Gente, o Laranjinha é o futriqueiro, é o que vai plantando, é o que vai alimentando as fofocas, ele é o isqueirinho, claramente é aquela pessoa que vai e bota o isqueirinho. A Cariúcha já tá nervosa com uma situação, ele é aquele que chega do lado e fala assim, eu também acho. E ó, daqui a pouco você vai ver, a pessoa vai querer te pedir desculpa, e depois ele vai no outro, vai no outro.